Música Os estândios dos cursos de graduação na Feira de Profissões da UFPR ganham destaque nas visitas dos alunos de ensino médio. Mas para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o curso ou o mercado de trabalho, uma boa opção são as palestras com professores e especialistas da área. Nós estamos percebendo o grande interesse de estudantes de escolas públicas e privadas na participação das palestras, na visitação ao nosso estande. Então, um grande número de estudantes interessados, de fato, em cursarem a biomedicina. E a Feira de Profissões proporciona isso, proporciona um contato mais direto com estudantes que já fazem a biomedicina e que estão lá atendendo no estande também. E o contato com professores que ministram o curso, é onde eles estão obtendo um grande número de detalhes sobre a formação biomédica. Então, é muito rica. Os encontros são uma boa forma de entender sobre a universidade, as áreas de trabalho, os cursos e os serviços da UFPR. E esse ano, a feira também organizou atividades para os professores das escolas visitantes. A ideia é aproximá-los ainda mais da UFPR. As palestras sobre os cursos de graduação acontecem todos os dias da feira, de manhã e à tarde. Para Matheus, a palestra de Engenharia de Energia foi fundamental para conhecer ainda melhor o curso. Foi importante porque ela foi bem esclarecedora. Ela meio que mostrou um amplo, um visual mais amplo, não ficou focado só em uma coisa. Ela mostrou bastante a versatilidade do projeto. Para os professores da UFPR, é uma boa oportunidade de apresentar a profissão e a universidade para os estudantes interessados. Porque os professores passam a vivência do curso, conseguem passar mais informações a respeito das áreas de atuação, a vida do estudante pós a graduação, porque ele chega bastante interessado, muitos. Como que vai ser a sua graduação?